Uma seleção com jogadores super desconhecidos com praticamente nenhuma tradição em Copa do Mundo que caiu em um grupo com três seleções campeãs do mundo, derrotou duas delas e foi até as quartas de final da Copa do Mundo fazendo jogos duríssimos, terminou invicta a Copa do Mundo. Essa é a história da Costa Rica na Copa do Mundo de 2014, uma Copa que já é especial para a gente porque foi disputada no Brasil e mais ainda é especial por causa dessa história da Costa Rica. A gente vai relembrar como foi essa incrível campanha dos chicos, depois da vinheta. Antes de 2014, a Costa Rica já havia participado três vezes de Copas do Mundo, a primeira delas em 1990 quando a seleção foi treinada pelo lendário treinador sérvio Bora Milutinovich. O Bora, que ficou famoso por fazer seleções que não eram favoritas passarem da primeira fase da Copa cumpriu essa façanha também com a Costa Rica, fez a Costa Rica passar da primeira fase em 1990. Naquela Copa, a Costa Rica até chegou a perder para o Brasil de Lazzaroni na primeira fase por 1x0 mas passou da primeira fase e só caiu nas oitavas de final quando foi derrotada por 4x1 pela Tchecoslováquia. Naquela seleção de 1990, a Costa Rica tinha como um dos seus destaques o jogador brasileiro naturalizado costarriquenho Alexandre Guimarães e o Alexandre Guimarães viria a se tornar treinador e seria o treinador da Costa Rica nas outras duas Copas que a seleção disputou depois que foram as Copas de 2002, quando a Costa Rica caiu de novo no grupo do Brasil e a Copa de 2006, quando a Costa Rica perdeu o jogo de abertura da Copa para a Alemanha. Nessas duas Copas, então, a Costa Rica foi treinada pelo Alexandre Guimarães caiu na primeira fase e tinha como grande destaque nesses mundiais o artilheiro Paulo César Wanchopp. Já em 2010, a Costa Rica não conseguiu se classificar para a Copa acabou perdendo uma repescagem contra o Uruguai mas, para a Copa de 2014 disputada no Brasil, a classificação dos costarriquenhos veio até com relativa tranquilidade. Na primeira fase de grupos que participou, a Costa Rica ficou em segunda no seu grupo só perdeu dois jogos para o México, que foi o líder e ganhou de Guiana e El Salvador. Aí, no hexagonal final das eliminatórias da CONCACAF a Costa Rica passou com tranquilidade, se classificou com antecedência na segunda colocação ficou atrás só dos Estados Unidos e ainda teve o gostinho de, na última rodada, se vingar dos mexicanos derrotar o México na última rodada e, com isso, forçar o México a jogar uma repescagem contra a Nova Zelândia para ir para a Copa de 2014 o México conseguiu ir e a Costa Rica também, com tranquilidade, chegou na Copa de 2014 para disputar o seu quarto mundial. A Costa Rica, então, tinha se classificado para a sua terceira Copa no século a sua terceira Copa em quatro edições tinha mandado o México para a repescagem tudo isso mostrava que a Costa Rica já tinha se consolidado como uma das forças do futebol da CONCACAF mas daí, até fazer uma grande campanha na Copa do Mundo parecia algo muito distante e pareceu ainda mais distante depois do sorteio da Copa do Mundo de 2014 no Brasil que colocou a Costa Rica no Grupo da Morte todo mundo foi unânime em considerar que aquele era o Grupo da Morte da Copa com três seleções campeãs do mundo Itália, Inglaterra e Uruguai e a Costa Rica com um saco de pancadas todo mundo achava que Itália, Inglaterra e Uruguai brigariam por duas vagas e aí quem perder esse ponto para a Costa Rica poderia se complicar a Costa Rica não tinha chance essa era a análise de todo mundo mas os Chicos fariam uma das maiores zebras da história das Copas logo na estreia conseguiram derrotar o Uruguai jogando no Castelão em Fortaleza nesse jogo a seleção uruguaia que tinha a base do time do Uruguai que foi semifinalista da Copa do Mundo de 2010 estava em alta mas para esse jogo na estreia o Uruguai decidiu poupar o atacante Luiz Soares que era a sua grande estrela o Luizito tinha tido uma contusão ele tinha acabado de trocar o Liverpool pelo Barcelona e aí os uruguaios acharam ah não, vamos poupar o Luizito contra a Costa Rica e aí depois ele joga contra a Itália e a Inglaterra pois bem, o Luizito fez muita falta nesse jogo contra a Costa Rica no começo do jogo até parecia que essa ausência do Soares não ia custar caro para os uruguaios é verdade que o jogo estava equilibrado desde o início a Costa Rica um tanto perigosa mas o Uruguai que saiu na frente como era de se esperar com o gol de Cavani de pênalti no primeiro tempo o Uruguai foi para o intervalo na vantagem tudo dentro do script mas aí no começo do segundo tempo em apenas três minutos tudo mudou entre os nove e os doze minutos do segundo tempo com gols do Campbell e do Duarte a Costa Rica virou o placar fez dois a um e aí colocou os uruguaios em desespero os uruguaios correram atrás do resto do jogo mas não conseguiram ainda tomaram o terceiro gol do Urenha no final do jogo e ainda tiveram o Maxi Pereira expulso no final do jogo por chutar o Campbell então a Costa Rica derrotou o Uruguai por 3 a 1 na estreia de virada foi a primeira vez que o Uruguai foi derrotado em uma Copa do Mundo para uma seleção que não fosse nem europeia e nem sul-americana e foi também a primeira vez que a Costa Rica tinha feito três gols num jogo de Copa do Mundo mas era só o começo ainda viria muito mais depois dessa vitória na primeira rodada os costa-riquenhos até começaram a fazer contas e sonhar de leve quem sabe com uma classificação mas com muita cautela afinal só tinham vencido um jogo mas fato é que os resultados seguintes ajudaram um pouco a Costa Rica no outro jogo da primeira rodada a Itália derrotou a Inglaterra e num jogo que aconteceu antes da Costa Rica voltar a campo o Uruguai derrotou a Inglaterra com essa combinação se a Costa Rica vencesse a Itália na segunda rodada ela se classificaria com antecedência para a fase seguinte do Mundial mas quem acreditava que nesse jogo disputado no Recife, na Arena Pernambuco a Costa Rica conseguiria derrotar a Itália não é mesmo? Será que o raio cairia duas vezes no mesmo lugar? Pois caiu a Costa Rica voltou a derrotar uma seleção campeã do mundo a Itália até começou aí com mais chances perdeu um gol feito com o Balotelli no começo do jogo mas depois a Costa Rica também começou a se soltar reclamou muito de um pênalti não marcado no Campbell mas o pênalti nem fez falta porque logo em seguida o Brian Ruiz de cabeça fez Costa Rica 1 a 0 Itália no final do primeiro tempo e aí ao longo de todo o segundo tempo a Costa Rica se segurou conseguiu segurar essa vantagem a duras penas e derrotou a Itália por 1 a 0 esse placar eliminou a Inglaterra já na segunda rodada e mais do que isso classificou a Costa Rica para a segunda fase da Copa do Mundo e essa vitória que garantiu a classificação para as oitavas de final traz duas coincidências muito saborosas para os costa-riquenhos a começar pela data o jogo foi disputado no dia 20 de junho a mesma data na qual em 1990 a Costa Rica derrotou a Suécia e garantiu a sua classificação para as oitavas de final daquele Mundial então em duas Copas diferentes 1990 e 2014 jogando no dia 20 de junho a Costa Rica conseguiu vencer o seu jogo contra uma seleção europeia e avançou para as oitavas de final dessas Copas então 20 de junho é uma data sagrada para o futebol costa-riquenho e outro fato interessante foi o adversário que foi a Itália porque antes de 2014 um dos grandes momentos do futebol costa-riquenho tinha sido também contra a Itália nos Jogos Olímpicos de 1984 a Itália era atual campeã do mundo em 1982 tudo bem que o time da Olimpíada já era outro mas a Itália foi derrotada na Olimpíada de 1984 pela Costa Rica a Itália naquele jogo tinha o Walter Zenga o Franco Baresi tinha alguns jogadores muito famosos ainda assim a Costa Rica tinha surpreendido a Itália na Olimpíada de 1984 e de novo surpreendeu na Copa do Mundo de 2014 parece que os italianos são fregueses dos costa-riquenhos depois de tanta emoção nas duas primeiras rodadas o terceiro jogo da primeira fase foi protocolar para os costa-riquenhos um jogo bem morno a Costa Rica ficou no 0x0 contra a já eliminada Inglaterra jogando no Mineirão e com esse 0x0 garantiu a classificação em primeiro lugar enquanto o Uruguai na outra partida vencia a Itália um jogo que ficou marcado pela mordida do Luiz Soares no Chiellini o Uruguai então derrotou a Itália e ficou com o segundo lugar do grupo vale destacar que a Itália tinha sido eliminada foi campeã em 2006 mas tinha sido eliminada pela segunda vez consecutiva na primeira fase de uma Copa em 2010 e 2014 e depois ficaria pelo menos duas Copas sem se classificar sequer para o Mundial 2018 e 2022 era o meio dessa crise italiana mas enfim Costa Rica não tem nada a ver com isso Costa Rica passou em primeiro do grupo Uruguai passou em segundo e aí foram muitos memes a Costa Rica passou em primeiro no grupo da morte a Costa Rica já era a grande sensação da Copa as oitavas de final foram disputadas na Arena Pernambuco e a Costa Rica teve como adversário a Grécia a Grécia que tinha eliminado de maneira épica a Costa do Marfim na primeira fase a gente conta como foi esse jogo Grécia e Costa do Marfim no segundo vídeo da série que a gente fez aí das grandes campanhas dos africanos nas Copas do Mundo vale a pena conferir esse vídeo mas voltando então para o jogo das oitavas de final na Arena Pernambuco Grécia e Costa Rica fizeram um jogo muito equilibrado que a Costa Rica conseguiu abrir o placar no começo do segundo tempo um chute da entrada da área do Brian Ruiz mas logo na sequência o zagueiro Oscar Duarte foi expulso e a Costa Rica com um a menos teve muitas dificuldades para segurar a Grécia e acabou levando o gol de empate aos 46 minutos do segundo tempo aí o jogo ficou um a um no tempo normal foi para a prorrogação a Grécia foi melhor na prorrogação tinha um jogador a mais o Keylor Navas teve que fazer grandes defesas mas conseguiu então segurar o empate e o jogo foi para os pênaltis e aí nos pênaltis o Keylor Navas brilhou novamente pegou a última cobrança grega uma cobrança do Gekas o Manha fez o gol da vitória a Costa Riquenha 5 a 3 nos pênaltis e com isso um a um no tempo normal 5 a 3 nos pênaltis a Costa Rica avançou para as quartas de final da Copa do Mundo a seleção que era considerada a grande saco de pancadas na primeira fase da Copa já estava entre as oito melhores do Mundial nas quartas de final a Costa Rica teve pela frente a seleção da Holanda jogando na Arena Fonte Nova em Salvador a Holanda que era atual vice-campeã da Copa do Mundo mas quem poderia duvidar da Costa Rica a essa altura pois bem claro que a Holanda foi melhor até colocou bola na trave da Costa Rica numa cobrança de falta do Wesley Snyder mas a Costa Rica também criou chances e esse jogo poderia não terminar 0 a 0 como o jogo terminou foi um jogo até que as seleções tiveram chance um pouquinho mais a Holanda mas aí o jogo foi para os pênaltis e nos pênaltis que aconteceu o fato que todo mundo vai se lembrar desse jogo por muito tempo o treinador da Holanda o Louis Van Gaal tirou o goleiro titular da Holanda o Jasper Klissen tirou o Jasper Klissen no último minuto da prorrogação e colocou o Team Crew que era o goleiro reserva só para ele pegar pênaltis e foi o que todo mundo falou meu Deus que louco como que ele tira o goleiro titular e põe o outro só para pegar pênaltis pois deu certo essa estratégia o Team Crew pegou dois pênaltis e costarriquenhos do Humana e do Brian Ruiz os holandeses foram perfeitos nas suas cobranças ganharam então por 4 a 3 na disputa de pênaltis e com isso a Holanda foi para a semifinal da Copa a Costa Rica ficou pelo caminho e a continuação dessa história dos pênaltis é muito interessante também porque na semifinal a Holanda de novo passou por cobrança de pênaltis mas dessa vez o Van Gaal não quis tirar o Klissen até porque o Klissen tinha ficado irritado com a substituição no último minuto nas quartas de final então na semifinal contra a Argentina a Holanda foi para os pênaltis com o seu goleiro titular o Klissen e adivinha perdeu para a Argentina vai ficar para o folclore para sempre se o Team Crew tivesse entrado também na semifinal contra a Argentina no último minuto então aí quem sabe a Holanda poderia ter eliminado a Argentina e feito a final da Copa com a Alemanha outra curiosidade dessa história aí da troca de goleiros para a cobrança de pênaltis é que no final de 2014 a União Barbarense jogando a Série A2 do Campeonato Paulista ia contratar um goleiro holandês chamado André Cru que jogava no futebol de Porto Rico mas muita gente falou ele se apresentou pelo menos assim a União Barbarense ou apresentou como irmão do Team Crew falou é o irmão menos famoso do Team Crew que ficou famoso pegando o pênalti na Copa do Mundo de 2014 depois não apenas a União Barbarense teve que desmentir falar não gente não é não a gente se engadou ele não era ele não é o irmão do Team Crew não tem parentesco como também não contratou o André Cru por dificuldades com visto de trabalho e vamos lembrar agora da escalação base dessa Costa Rica que fez história na Copa do Mundo de 2014 o grande astro era o goleiro o Keylor Navas que começou a carreira no Saprissa e fez parte do elenco do time na maior conquista recente do clube o título de campeão da Champions League da CONCACAF em 2005 a última não vencida por um time mexicano até 2022 quando o Seattle Sanders dos Estados Unidos encerrou esse tabu a curiosidade é que o Navas era a reserva do José Porras um goleirão que obviamente virou piada entre os brasileiros porque ele jogou o Mundial de Clube de 2005 pelo Saprissa esse Mundial de Clube de 2005 foi vencido pelo São Paulo foi televisionado no Brasil pois bem o reserva do Porras era o Keylor Navas mas em poucos anos o Navas desbancou o Porras não apenas como titular do Saprissa depois também como titular da seleção da Costa Rica o Navas brilhou tanto que em 2010 ele foi para o Albacete da segunda divisão espanhola e depois chegou no Levante onde ele atuava em 2014 quando suas boas atuações na Liga Espanhola e na Copa do Mundo valeram sua contratação pelo Real Madrid no Real Madrid o Keylor Navas venceu três Champions League e muitos dizem que provou ser um dos melhores goleiros do mundo mas sempre foi pouco valorizado por ser costarriquenho depois o Navas se transferiu para o milionário time do PSG onde acabou se tornando reserva do italiano Gianluigi Doraruma mas o Navas joga até hoje e vai para a Copa do Mundo de 2022 pela Costa Rica aquela Costa Rica atuava com três zagueiros um deles é o Oscar Duarte que foi expulso nas oitavas de final contra a Grécia em 2014 mas é um zagueiro histórico da seleção costarriquenha aliás estará na Copa do Mundo de 2022 com 33 anos depois de ser expulso em 2014 o Oscar Duarte deu lugar ao Johnny Acosta no jogo decisivo contra a Holanda na época da Copa de 2014 o Oscar Duarte jogava pelo Brude da Bélgica enquanto o Acosta ainda atuava no futebol local no Alaruelense outro zagueiro titular era o Giancarlo Gonzales do Columbus Crew dos Estados Unidos e que depois da Copa foi para o Palermo ficando cinco anos no futebol italiano e a zaga se completava com o Michael Umanha um jogador mais experiente que já havia passado também pela Major League Soccer jogando no Tivas USA mas que em 2014 estava de volta ao futebol do seu país atuando pelo Saprissa depois da Copa com 32 anos o Umanha foi contratado pelo Persepolis do Irã e jogaria ainda até os 39 anos entre passagens por clubes da Costa Rica e do futebol iraniano nas laterais os chicos tinham Christian Gamboa na direita na época jogador do Rosenborg da Noruega e que depois da Copa se transferiu para o West Bromwich da Inglaterra após dois anos ele foi contratado pelo Celtic da Escócia e hoje joga no Borrum da Alemanha já na esquerda o titular era Rúnior Dias que um estudo mostrou ser o jogador mais rápido da Copa do Mundo de 2014 atingindo 34 km por hora em suas descidas ele atuava pelo Main 05 da Alemanha em 2014 e passou por clubes de divisões mais baixas no futebol alemão até 2017 quando voltou para Costa Rica para defender o Herediano e depois encerrou a sua carreira no Alá Ruelense o meio de campo começava com o Jeltsin Tereda do Evian da França e tinha também o Celso Borges do AIC da Suécia o Celso Borges que é outro remanescente de 2014 que estará na Copa do Mundo de 2022 hoje ele joga pelo Alá Ruelense no futebol local da Costa Rica mais avançado em 2014 jogava o Brian Ruiz meio atacante do Furra na época e que era também o capitão daquela seleção da Costa Rica nos anos seguintes da Copa o Brian Ruiz atuou também pelo PSV e o Sporting de Portugal antes de ser contratado pelo Santos em 2018 apesar de chegar ao Santos com o status de estrela de uma Copa do Mundo o Ruiz foi muito mal na Vila Belmiro atuou pouquíssimo e foi definitivamente descartado com o comando do Jorge Sampaoli em 2020 foi quando ele se transferiu do Santos para o Alá Ruelense o time que o revelou na Costa Rica e onde ele joga até hoje mas o Brian Ruiz mesmo em fim de carreira também foi convocado para a Copa do Mundo de 2022 outro meio ofensivo dessa seleção em 2014 era o Christian Bolanhos ele que assim como Keylor Navas também esteve no elenco do Saprissa no Mundial de Clube de 2005 em 2014 ele jogava pelo Copenhagen da Dinamarca o Bolanhos foi muito bem na Copa do Mundo de 2014 mas teve uma sequência de carreira apagada com passagens por clubes do Catar Canadá Noruega e da própria Costa Rica e o centroavante do time em 2014 era o Joel Campbell atleta do Olympiacos que estava emprestado pelo Arsenal o Campbell passou por grandes clubes europeus como o Villarreal Sporting e Betts mas sem conseguir se fixar no final da carreira ele tem jogado no futebol mexicano em clubes como León e Monterrey inclusive no Mundial de Clube de 2022 quando o Monterrey foi eliminado pelo Egípcio ao Ali e acabou não enfrentando o Palmeiras na semifinal o Joel Campbell jogou e assim como Keylor Navas o Oscar Duarte o Celso Borges e o Brian Ruiz o Joel Campbell também estará na Copa do Mundo de 2022 e um reserva importante de 2014 que a gente tem que mencionar também ele já se aposentou era o atacante Marco Urenha que na época jogava no futebol dinamarquês e o treinador dessa seleção inesquecível foi o colombiano Jorge Luiz Pinto ele que é ídolo do Aliança Lima do Peru por ter dado ao time o primeiro título peruano após 18 anos em 1997 e também é herói do Cúcuta Deportivo um pequeno time colombiano que foi campeão da Liga Nacional com o Jorge Luiz Pinto no comando em 2006 o título de campeão colombiano com um pequeno clube levou o Jorge Luiz Pinto à seleção colombiana onde ele não obteve sucesso e sua carreira só voltou a ter destaque com a campanha costarriquenha em 2014 depois da Copa em 2016 o Jorge Luiz Pinto treinou a seleção olímpica de Honduras que eliminou a Argentina na primeira fase da Olimpíada de 2016 levou 6 a 0 para o Brasil na semifinal mas quase conseguiu a primeira medalha olímpica da história de Honduras perdeu acabou perdendo a disputa de terceiro lugar para a Nigéria depois o Jorge Luiz Pinto também treinou a seleção hondurenha principal mas não conseguiu classificá-la para a Copa do Mundo de 2018 chegou a treinar recentemente a seleção dos Emirados Árabes Unidos e hoje ele treina o Deportivo Cali e agora definitivamente a Costa Rica virou presença constante nas Copas do Mundo é uma força do futebol da CONCACAF junto com México e Estados Unidos se classificou para o Mundial de 2018 mas aí passou longe de fazer uma campanha brilhante até que fez jogos duros perdeu só por 1 a 0 para a Sérvia na estreia na segunda rodada teve de novo o Brasil pela frente e segurou um 0 a 0 até os acréscimos mas aí o Felipe Coutinho e o Neymar desencantaram o Brasil venceu por 2 a 0 e aí na última rodada a Costa Rica se despediu ainda de forma honrosa empatando contra o suíço por 2 a 2 fez gol nos acréscimos empatou por 2 a 2 mas enfim não passou da primeira fase em 2018 quando tinha ainda vários remanescentes na Copa do Mundo de 2014 agora está de novo classificada para o Mundial de 2022 no Qatar vai pegar um grupo dificílimo na primeira fase de novo com seleções campeãs do mundo com Alemanha e Espanha dessa vez no grupo tem também o Japão ninguém está esperando grande coisa da Costa Rica a seleção está bem renovada já falamos alguns remanescentes de 2014 que ainda estarão nessa Copa será esperada essa Costa Rica será que ela consegue surpreender fazer um pouquinho do que ela fez em 2014 se fizer no Qatar um pouquinho do que fez em 2014 já será uma campanha brilhante da Costa Rica então é isso a Costa Rica chega de novo para o Mundial como zebra nem um pouco cotada será que em 2022 dá para repetir o que fez em 2014 opina aí fala para a gente nos comentários o que você se lembra da seleção da Costa Rica em 2014 da passagem do Brian Ruiz pelo Santos da carreira de todos os jogadores que a gente mencionou do treinador Jorge Luiz Pinto qual foi o jogo mais marcante daquela Copa de 2014 muita coisa que a gente quer ouvir de vocês aí nos comentários fala isso também fala aí o que mais você quer saber de Copa do Mundo a gente vai cobrir essa Copa do Mundo bem de perto a gente estava esperando muito por esse Mundial de 2022 no Qatar e é isso então ficamos por aqui quero só lembrar para você que ainda não segue o Tima Divisão nas redes sociais seguir a gente a gente está em todas as redes sociais você que ainda não segue o canal siga o canal ative o sininho para receber notificação quando tem vídeo novo deixa o seu like no vídeo que isso ajuda muito a gente se você quiser também colaborar financeiramente com o nosso trabalho tem aí na descrição como você pode ajudar a gente via Catarse um projeto aí de colaboração que você dou uma pequena quantia por mês e pode fazer parte de grupo de WhatsApp com a gente escolher tema de vídeo muita coisa bacana outra forma de ajudar a gente é comprar essas belas camisas do Última Divisão saiba como aí no link ou até fazer um Pix.au se você quiser ajudar a gente só com um Pix um valor de uma vez só também está explicado tudo aí embaixo como fazer é isso então gente um forte abraço até a próxima